6 horas e 34 minutos e policiais do Getan prenderam um homem suspeito de tráfico de drogas no bairro Japãozinho. Põe aí na tela do Balanço Geraldo. Policiais do Getan circulavam pela região do Japãozinho e de repente se deparou com um homem suspeito. Deu a botada e a botada foi certa. Com ele a polícia encontrou uma certa quantidade de maconha, de drogas, melhor dizendo, desmanche de moto e uma pistola .40. O soldado Ederson, fala pra gente como conseguiu chegar até esse acusado. A equipe do Scorpion 02 foi acionada por um transeunte informando que tinha um indivíduo traficando na região do Japãozinho. A mesma se deslocou até o local supracitado. Quando chegamos lá, o indivíduo ao vista a guarnição tentou se evadir. No momento que ele tentou se evadir, ele jogou uma sacola, que logo em seguida viemos verificar que eram entorpecentes. Conseguimos lograr êxito e capturar o indivíduo. O mesmo, após ser questionado, informou que possuía uma arma .40, uma pistola .40, que estaria na casa da sua mãe. Então, em inteligência, a casa da mãe dele, encontramos a pistola .40. No local supracitado também, encontramos peças de moto que haviam sido roubadas. E fazendo mais algumas buscas na região, encontramos em alguns tunéis vários quilos de drogas. Na região do Japãozinho. Então, ele comandava uma região do tráfico ali, naquela região do Japãozinho. Positivo. Provavelmente, era um dos cabeças do tráfico. E a polícia militar, Estado de Sergipe, atuando, como sempre, para combater. O acusado já tinha passagem pela polícia? Positivo. O mesmo possuía passagem por porte ilegal de arma. O mais importante é que a prisão obteve sucesso. O Getã no combate à criminalidade. Com certeza. O Getã, juntamente com a polícia militar, combatendo o crime. E aqui no Estado de Sergipe, vagabundo não vai se criar. Está aí dado o recado. A polícia no combate à criminalidade. Jânio Porto, ao lado do Getã, acompanhando os fatos. Jânio Porto, ao lado do Getã, acompanhando os fatos.